Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra você. Olha o que Marinho fez. Galvão Bueno dispara sobre a classificação do Fortaleza na Copa Sudamericana. E mais, Marcelo Paz muito nervoso no estádio. Saiba a grande novidade no caso, Juan Martín Lucero, colo-colo, FIFA e Fortaleza. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo, pude dar no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje. Quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. O Fortaleza volta a campo no domingo contra o Santos, às 18h30 na Arena Castelão. Castelão, jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O último jogo do primeiro turno. E de hoje até sábado, eu vou fazer uma campanha enorme aqui no Expresso. Pra gente tentar lotar o estádio. Por mais que seja complicado, não é um jogo que tem tanto apelo como o da Sul-Americana. Que era uma decisão. Mas não deixa de ser uma decisão pro Fortaleza também. Já que a gente vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Pensando isto, a diretoria do Fortaleza agiu rápido. Ontem já abriu check-in, certo? Então foi o dia inteiro de check-in. Obviamente, cada plano em um horário diferente. Então se você não fez check-in ainda, galera, cuida. Já faz logo o seu check-in, certo? Aproveita pra gente encher o estádio. Sei que o horário é um pouco tarde, né? 18 horas e 30 minutos. Domingo à noite. Mas dá pra todo mundo ir empurrar o time. Porque a gente precisa voltar a vencer no Brasileiro, certo? E os ingressos terão promoção. Exatamente. A partir de 10 contin. Olha só. Lembrando que você pode adquirir o seu ingresso. Tanto pra partida, como também do estacionamento. Lá no leontickets.com, tá bom? Valores dos ingressos. Superior Sul, R$ 100,00 a inteira, R$ 50,00 a meia. Superior Sul, com sócio acompanhante, fica R$ 15,00 a meia, R$ 30,00 a inteira. Inferior Sul, R$ 10,00 a meia, R$ 20,00 a inteira. Superior Norte, do visitante, R$ 100,00 a 50,00. Inferior Norte, R$ 20,00 a meia. Superior Central, R$ 50,00 a 25,00. Bossa Nova, R$ 110,00 a 55,00. Setor Especial, R$ 80,00 a 40,00. E no setor Prêmio, R$ 200,00 a 100,00 a meia. Lembrando que no plano de sócio-torcedores, Leão da Galera e Recarga tem 70% de desconto. As compras dos bilhetes podem ser realizadas através do site Leão Tickets ou nas lojas físicas do clube. Então, cuida, rapaziada. Vamos fazer a nossa parte. Domingo, às 18 horas e 30 minutos, no Castelão, apoiar o nosso Leão, que precisa demais voltar a vencer. Chegar aos 26 pontos na tabela e, quem sabe, ter um início de retorno aí mais confiante para alçar voos maiores, ao invés de se preocupar com zona de rebaixamento, tá bom? Rapaz, ontem o Galvão Bueno elogiou demais a classificação do Fortaleza para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Olha o que o Marinho fez. Pois é, Galvão Bueno elogia a classificação inédita do Fortaleza às quartas de final da Sul-Americana. Espetacular, um dos maiores nomes da história, comunicação esportiva. O narrador Galvão Bueno comentou em seu perfil no Instagram sobre a dramática classificação do Fortaleza às quartas de final da Copa Sul-Americana. Abre aspas aí para o Galvão. E o Fortaleza arrancou o empate contra o Libertar aos 45 do segundo tempo. Chegou pela primeira vez nas quartas de final da Sul-Americana. Espetacular, escreveu o Galvão com a imagem do atacante Marinho, autor do Gol Tricolor. Está aí na tela para você ver espetacular os feitos do Fortaleza atingindo aí um narrador espetacular e de prestígio máximo, que é o Galvão Bueno, ex-narrador da Rede Globo, que hoje tem um canal de sucesso no YouTube, postou na noite passada junto com a publicação da classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores. Um pouco tempo depois, Galvão também publicou comentários sobre a conquista de outros clubes brasileiros na Sul-Americana e na Liberta. Então está aí, legal demais ver o Galvão repercutindo aí a classificação do Fortaleza nas quartas de final, para as quartas de final, perdão, da Copa Sud-Americana. Curtiu o comentário do Galvão? Comenta aqui nos comentários a tua opinião, que o teu feedback é muito importante para a gente, tá bom? E o Voivoda, hein? O Voivoda revelou a conversa misteriosa que ele teve no intervalo e festejou a vaga com a torcida. O Fortaleza foi para o intervalo contra o Libertar, perdendo por 1x0, mas voltou para o segundo tempo com uma postura melhor e empatou em 1x1, classificando para as quartas da Sul-Americana. Voivoda revelou em coletivo a conversa que teve com o elenco no intervalo na Arena Castelão, tá bom? Então, abre aspas, a conversa no intervalo foi simples. O posicionamento tático para o segundo tempo impor nosso jogo e falamos da parte emocional de trazer o torcedor para o nosso lado. Em determinadas partidas em que as coisas não saem bem porque somos seres humanos, necessitamos do apoio do torcedor. Sou muito agradecido porque eles têm um carinho especial por mim, mas também exijo deles como eles exigem de mim. Compreendemos que são momentos que perdemos na Série A, temos a cobrança do torcedor e vamos responder, mas também necessitamos de paciência e equilíbrio, necessitamos de carinho, como hoje mostrou o torcedor do Fortaleza. Os jogadores sentem quando eles empurram mérito dos jogadores e da força de fora. 11 jogadores e 50 mil pessoas e se sente mais. É nítido que o Voivoda estava mais sério. Até na hora do gol do Marinho, ele só fez, comemorou assim e tal, já virou e foi comemorar com a comissão técnica, mas sem se exaltar tanto, que é o que o Voivoda costuma fazer, né? Quando saem gols do Fortaleza, ele é um cara que vibra muito, mas no gol do Marinho ontem, ontem não, perdão, na terça, ele estava muito sério e isso chamou a atenção, né? Então, realmente, o Voivoda está sentindo sim esse momento do time e precisou canalizar junto com o elenco essa energia positiva que veio das arquibancadas. Então, crucial o apoio do torcedor. Por isso, é tão importante que no domingo contra o Santos a gente possa fazer a nossa parte e também apoiar o nosso Leão. E o presidente Marcelo Paes, hein, rapaziada? Pois é, a turma flagrou o presidente muito nervoso após o gol de falta do Marinho, bem escondido ali na entrada das ambulâncias na Arena Castelão. Aí, só provo o quanto o presidente Marcelo Paes é, de fato, envolvido também sentimentalmente com o time. Quem é que não é, né, meu amigo? Quem é que não estava igual o Marcelo Paes escondido, morrendo de medo de acontecer o pior? Mas aí, o sentimento do presidente também fica em evidência quando acontecem coisas com o time. como essa, né? Então, um abraço pro Marcelo Paes. Marcelo Paes, que elogiou também o Marinho. Olha só, após gol, Marinho recebe elogio e apoio do presidente do Fortaleza. Abre aspas, força mental muito grande. Abre aspas aí pro Marcelo Paes, ó. Resultado fundamental pra gente dar sequência nessa campanha muito boa na Sul-Americana. Sabemos que esse é um confronto dificílimo. O Libertar é campeão paraguaio. Estava na fase de grupos da Libertadores. Um time extremamente competitivo, mas valeu o talento da nossa equipe. O golaço do Marinho, um jogador que tem uma força mental muito grande, muito grande, comentou Marcelo Paes. Que achei até que foi econômico nas palavras, tá? Sinal de que, de fato, ele tava bem nervoso ali, mas que deu tudo certo, graças a Deus. E pra gente finalizar esse assunto lá, americana, hoje a bola rola pra Bragantino e América Mineira. O jogo na Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians, sim, pelos motivos que eu já expliquei. O Bragantino não pode mandar o jogo lá em Bragança porque o seu estádio não tem capacidade superior a 20 mil, certo? O jogo rola às 21 horas. Vamos ficar ligado aí pra ver quem será o adversário do Fortaleza nas quartas de final. Primeiro jogo que foi 1x1, lá no Independência. Já temos outros classificados, além do Fortaleza. O Defensa e Justiça. Temos também o Corinthians. O Estudiantes ontem ganhou de novo do Goiás. Botafogo também garantiu sua vaga após empatar com o Guarani do Paraguai e está também nas quartas de final. Alguns confrontos já estão até decididos. O Botafogo enfrentará o Defensa e Justiça e o Corinthians enfrentará o Estudiantes. Tá bom? Passando adiante, vou trazer uma atualização sobre a questão do caso Lucero. Fortaleza já entrou com o pedido de efeito suspensivo para o atacante jogar. Importante demais. Fortaleza tentando ser o mais ágil possível para reverter essa punição. O Clube do Pirsi entrou com o pedido de efeito suspensivo para que ele possa jogar até novo julgamento do recurso. O próximo duelo do Fortaleza é diante do Santos domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Leão não vence a quatro jogos. Tá bom? Se você quiser saber mais informações sobre a punição, assistam a live de ontem que nela a gente explica bem direitinho, incluindo as questões jurídicas para você entender tudo e ficar ciente do que pode ou não acontecer no desfecho desse caso. Tá bom? Vamos sair daí, esse vídeozinho rápido recheado de informações. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e a gente se encontra mais tarde, às 18 horas e 15 minutos, na nossa live tradicional. Valeu, falou e... Quem acredita vai junto. Valeu! E aí, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti